O meu pai está preso Eu sei que o meu pai errou O meu pai está repeso O meu pai está repeso Pelos erros que praticou Mesmo que se porte bem E deixe de ser intruso Eu sou e sempre serei Eu sou e sempre serei O filho do recluso Meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Meu pai, meu amor profundo Não tenhas preconceitos Sabes que neste mundo Sabes que neste mundo Não há homens perfeitos Meu pai, tu regenera-te E vive a vida com um brilho Este teu filho Este teu filho espera-te Este teu filho espera-te Vem salvar o teu filho Meu pai, meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade No teu pai Fui muito amada No teu pai Fui maltratada Nossa vida atrofiamos Outra mulher arranjou Por ela me maltratou E assim nos separamos Vivendo a vida sem brilho Depois nasceu o meu filho Do homem que eu tanto amei O teu pai fui desprezada Pelo teu pai recompensada Hoje sou uma feliz mãe Filho 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 Meu filho estás a crescer O teu pai quero esquecer Mas da mente não me sai Filho Meu filho quando te beijo Olho para ti Olho para ti e revejo O retrato do teu pai Meu pai e minha mãe deixaste De certo nem reparaste Que ela só te queria bem Se a minha mãe Se a minha mãe te quiser Se a minha mãe te quiser Abandona essa mulher E volta para a minha mãe Mãe Teu pai não tem só defeitos Tirando os seus preconceitos Sempre que a mulher atrai Possui dotes de valia E tu na fisionomia És parecido com o teu pai Mãe Mãe Filho Minha mãe estou a crescer O meu pai queres esquecer Mas da mente não te sai Mãe Filho Peço-te minha mãe querida Para o bem da minha vida Perdoa o meu querido pai Mãe Filho Vai o meu pai perdoar Quero o meu pai abraçar Depressa Minha mãe vai Filho Mãezinha Por ti estou protegida Para o bem da tua vida Vou perdoar o teu pai